Salve, minha simpatia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Investidor Viking. Aqui quem vos fala sou eu, o Gary Joe, no Instagram, Tomás do Prado Coelho. E a gente tem um vídeo um pouco diferente, um pouquinho fora do costume. Vou levar vocês nessa imensidão, no oceano, o oceano Viking, aqui de Molde, na Noruega. A gente está num fjord, indo para uma ilha paradisíaca, podemos dizer assim. Estava no centro, vou levar vocês aqui nesse meu meio de transporte um pouco diferente, o stand-up paddle. Vim remando, está um dia lindo hoje aqui, segunda-feira, sem trabalho, buscando a independência financeira. Ainda não sou independente financeiro, então trabalhei muito no final de semana, mas agora tenho a segunda-feira livre. Estou aproveitando e quero levar vocês comigo para provar um pouquinho dessa água salgada, dessa imensidão, dessa natureza aqui na Noruega. Vem comigo, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos! O vento apertou, o vento apertou. Vamos cruzar para o outro lado ali. Estamos cruzando quase no meio do caminho. Vai ser ver como está mexido agora o mar. Mas vamos que vamos. Bom, aqui a gente tem a praia do Retiro, chama essa prainha. É uma praia artificial, foi feita pelo governo. Eles fizeram todo esse ao redor, puseram um pouco de areia ali no cantinho. E por conta que ali é o mar aberto, a corrente entra por aqui sempre e acaba fazendo um redemoinho. Então está ficando cada vez mais fundo, esse meio aqui está cada vez mais fundo, cada vez mais fundo. E a água cega está tirando muita areia e tal. Esse é um ponto interessante aí para vocês, daqui da região. A minha casa, a antiga casa que eu vendi, tem um vídeo até no link aqui em cima para vocês, era bem perto aqui. Agora eu estou morando um pouco mais longe, tive que vir de bike. Então, onde a gente vai fazer essa remada hoje? A gente está no Fjord de Molde, é Molde Fjordingen. Eu vou mostrar para vocês no mapa, né, onde eu comecei e até onde eu quero ir. E as ilhas que a gente vai remar é mais ou menos ali. Toda essa parte, essa vegetação baixa que vocês veem no horizonte colado com a água, não as montanhas de trás com neve, mas a parte, essa vegetação mais baixa são ilhas. E aí é muito fácil de chegar, algumas delas não tem nada construído, nenhuma casa, nada. Você pode ir parar com o seu barco, só barcos pequenos podem entrar, chegar perto dela, né. E aí é uma área bem interessante, super, super, como é que fala? Ixi, faltou a palavra. Roll, tipo cru, é super natural, vegetal, assim, não tem, você não consegue água, não consegue nada. E aí é bem interessante, às vezes você vê alguns animais ali, algumas águias, viados e afins. E eu estou com o meu equipamento de mergulho, mas eu já botei o pezinho na água para começar. E vou te falar que a temperatura da água está super, super fria. Agora a temperatura aqui fora é mais ou menos 16 graus, 15, 16 graus. Tem uma nuvem que está cobrindo o sol, então deve estar um pouco menos que isso. Mas na água é menos de 10, então vamos ver se eu consigo. Então para quem lembra, né, eu vou deixar o vídeo no card da casa que eu vendi, a casa que eu morava até então aqui na Noruega. Nós vendemos no último mês, nos últimos dois meses ela foi vendida, mas ela fica aqui na frente desse, pela varanda da casa a gente conseguia ver um estacionamento, né, uma marinhazinha. E essa é a marinha, então minha casa, minha antiga casa fica do outro lado aqui desse posto. E aí essa era a vista que eu tinha, essa agora é uma vista mais crua aí para vocês. Já se inscreveu no canal? Por favor se inscreve, deixa o seu like. Valeu! Aqui a gente está passando do lado de uma balsa, esse barco gigante aqui. Ele é uma balsa de carros. A Noruega aqui nessa parte na costa, ela tem muitos fiores, né, entre as cidades e afins. E alguns pontos são tão longe um do outro, que não vale a pena construir uma ponte ou um túnel. Eles têm muitos túneis debaixo d'água também, que são bem interessantes. Isso é até legal porque o meu padrasto, o pai da minha esposa, ele é engenheiro de pontes e afins. Então ele tem bastante trabalho ainda assim, trabalha bastante com o governo, como se fosse a CT do Brasil. Mas as balsas funcionam quase 24 horas e um fato bem interessante hoje é que a Noruega está mudando todas as suas balsas para combustíveis elétricos. Então em alguns anos ela vai ser 100%, todas as balsas serão elétricas aqui na Noruega. Eles já estão nessa fusão, nessa mudança, tanto em relação aos carros, que você vê na rua muitos Teslas e carros elétricos hoje em dia. E tem apoios fiscais e taxas referentes a isso para a população trocar os seus carros. Mas eles estão fazendo também essa questão das balsas, é bem interessante. Dá para ver a balsa em ação. A gente chegou aqui no Molde Centrum. E a gente vai agora remar lá para Ljartoya. Vambora. Vambora que o sol está estralando. Mas uma curiosidade aqui que acontece. Essa ilha que a gente está indo, ela tem um museu. Museu Viking. E no verão ela fica muito, muito cheia. E é muito comum a gente ver um pessoal cruzando do centro, né? Do Molde Centrum da cidade. Vocês conseguem ver aqui atrás de mim. Para a ilha, normalmente o pessoal vai de barco, né? E aí eles aproveitam ali, fazem um churrasquinho. Curtam com a família e afim. Terra Mista! Estamos quase chegando aqui na Ilha do Coração. Yartoya aqui em Molde. Você vê como é bonito. O vento dá uma baixada aqui perto também já da ilha, né? E essa casinha é a casa do clube de vela. Tem um clube de vela aqui na cidade. E essa é a casa de campo, né? Casa na ilha que eles se encontram ali. Eles param as velas e fazem churrascos. E podem dormir aí antes de sair para uma jornada um pouquinho maior. E a gente vai chegar daqui a pouco. O próximo vídeo eu acho que eu já vou estar em terra com vocês. Espero que vocês estejam curtindo. Estejam gostando. E aqui estamos. Yartoya, demorou, mas chegou. Vou fazer um tourzinho para vocês. A gente está na Bahia aqui, né? Numa entradinha. Você vê que tem uma balsa ali para a molecada brincar. Para o pessoal pular aqui. E aí as casinhas construídas de maneira tradicional. Algumas são bem antigas, né? Você vê aquela do fundo branca com o telhado das plantas e afins. E tem um parquinho ali para a molecada. Um campinho de futebol. É um lugar propício para o verão. Para vir em família e curtir. E afins. Você vê que ainda está bem calmo. Não tem quase ninguém aqui. O que é legal. Mas no verão agora começa mais gente a vir. Dificulta um pouco até de vir com o sistema da pedra. Porque tem muito barco. Acaba formando uma ondinha. Mas vamos que vamos. Vou descer e descansar um pouquinho e entrar na água. Será que eu vou entrar ou não? Comenta aí embaixo. Você acha que eu entrei na água ou não? Acho que não. Vou deixar para o final do vídeo. Sem spoiler. Bom, agora a gente começa a voltar. Você vê que o centro está ali. E Yartoya vai ficar. Vai ficando para trás. Que é a última pontinha dela. E a gente vai seguir agora. Nessa direção reta. Entre essas ilhas. São várias ilhas pequenininhas. Sem prédios. Sem casas. Sem nada. A gente vai passar entre ali. Depois do final delas. Tem um corredor de ilhas. Bem legal. Bem bonito. A gente vai cruzar o fiordi de novo. De volta para o espaço. O vento infelizmente está apertando. Ele está contra. Você vê que agora estou sendo empurrado para o sentido da ilha. Mas a gente vai remar. Vamos remar forte. E vamos aproveitar. Isso faz parte da Noruega. As condições climáticas que podem mudar a qualquer momento. E é muito importante voltar sempre são e salvo. E vamos curtir o caminho. Vou fazer um vídeo para vocês no corredor. Quando estiver nesse canal ali. Em Brasília. Que é muito bonito. É rasinho. Maravilhoso. É isso aí galera. O que eu queria mostrar para vocês. É um canal entre duas filhas pequenas. De água fica bem rasinha. Você pode ver que deve ter mais ou menos um metro de profundidade. Tem um pouco de vida aqui. Os peixes gostam mais de água profunda do que de água rasa. Vamos dar uma remada aqui. Porque o vento realmente apertou. Complicando um pouco a situação aí da remada. Mas vamos curtir. Espero que eu consiga pegar algum peixe grande para vocês. Acabei de ver um bacalhau mais ou menos de uns 50 centímetros. Mas eu assustei ele. Acabei batendo na prancha. Aqui eu gosto de sempre abaixar o volume da música que eu tenho na prancha aqui. Para curtir o silêncio. Essa calmaria que tem aqui. Como é raso não entra barco. Não cruza nenhuma balsa. E é sempre muito bonito. Eu lembro uma das vezes eu estava cruzando aqui. Eu vi um veado. Um deer. O Bambi. Eu vi ele e eu fiquei perguntando. Porque assim não tem conexão com nenhuma parte da cidade. Aí eu fiquei me perguntando como que ele chegou. Porque eu falei será que alguém trouxe de barco. E aí voltei remando pensando, pensando, pensando. O vento está complicado. E aí quando eu cheguei em casa a minha esposa começou a me zoar. Porque ela falou é lógico. Eles nadam, nadam super bem. E ficam cruzando de ilha, de lugares. E eles são super nômades assim. Então eles mudam de lugar. E possivelmente ele estava bem feliz daqui na ilha. Porque não tem ninguém caçando por aqui. Não tem ninguém. Eles devem ter comida suficiente. E ficam curtindo. Olha o vento. Não para um pouquinho. O negócio legal que dá uma visão 360 do drone. Bem bonito o dia. E aqui não tem muita vida marinha. Na verdade nesse canalzinho. Porque é raso. E aí os peixes e afins eles ficam uma presa fácil para quem vier. Para os predadores. Então eles preferem um pouco mais de águas profundas. Um pouco mais fundo. E aí ainda assim. Finalmente chegamos. Depois de muita remada contra o vento. Caraca. Só que foi pano. Eu não esperava. Estava começando a ficar cansado. E o vento apertando. O vento entrou no canalzão contra. Nossa. Parece que você não sai do lugar. Mas. Alright. So this is our boat house. Located. Just in front of the mall. The fjord. Jordan. And this is our equipment. Where we storage all our boards. To take people for these lovely tours. It's a... We have all we needed. Some boards. The paddles. This is like a fast boat. A fast board. Very nice. The way we get paid for the tours. Yeah. Tours we do. Equipment rental. This is via VIPs. And then let's go. It's a beautiful day. The paddle is ready. The board is ready. The camera is ready. The paddle is ready. Join us. Enfim, chegamos. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficar devendo o mergulho dessa vez, mas na próxima eu prometo que eu entro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.